Boa notícia para a educação. Você se lembra que nós, nesses 13 meses à frente da Prefeitura de São Paulo, já contratamos 9 mil novos professores para a Rede Municipal de Ensino. E agora, mais 740 professores estão sendo contratados para a Rede Municipal de Ensino. Educação é prioridade para o desenvolvimento de uma cidade e de um país. Acelera a educação em São Paulo.